O marco de um novo ano legislativo. A cerimônia de posse dos 24 deputados estaduais para a nona legislatura, período de 2023 a 2027, aconteceu no Palácio Deputado Nelson Salomão. 13 foram reeleitos e 11 são novos parlamentares. O governador do estado, Clécio Luiz, prestigiou a sessão preparatória e ressaltou a importância do trabalho de união entre os poderes. Daqui vão sair muitas decisões importantes para o estado da Amapá. Se estivermos juntos, se estivermos construindo consensos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar muito e chegar aonde nós queremos e que o povo da Amapá merece. Sete mulheres farão parte da bancada feminina da Casa de Leis. Edna Uzier, deputada reeleita, que também foi procuradora da mulher da Assembleia Legislativa, pretende continuar trabalhando para assegurar o cumprimento dos direitos das mulheres. A gente precisa estancar essa violência contra a mulher e a procuradoria está aqui para servir. Então nós temos também uma parceria com o Tejap e nós vamos fazer várias campanhas de combate à violência. A primeira infância também, fortalecer a primeira infância com as nossas emendas, melhorando os postos de saúde, melhorando a questão das creches. Isso também é uma indicação nossa como parlamentar. A nona legislatura também tem um diferencial, a representatividade dos municípios. A deputada Liliane Abreu, do município de Tartarugalzinho, destacou a necessidade de dar protagonismo ao interior do Estado. A gente quer trabalhar e mostrar que o interior também tem seu potencial. A gente vai estar aqui na Assembleia Legislativa representando todo o interior do Amapá, porque a gente sabe da real necessidade do interior. Por isso a vantagem de vir do interior. O trabalho na Casa de Leis é amplo. Os deputados estaduais apresentam e aprovam projetos de leis e emendas à Constituição do Estado, além de fiscalizar o uso dos recursos públicos pelo executivo estadual. A Assembleia Legislativa possui 17 comissões permanentes que exigem o acompanhamento dos parlamentares. Lohan Barreto é o deputado estadual mais jovem desta legislatura. Ele disse que está pronto para o novo desafio e fazer o melhor pela população amapaense é prioridade. É muito importante a gente ter força de vontade, coragem e determinação para realizar um bom mandato. Vamos trabalhar junto para que nós possamos desenvolver um excelente trabalho para todo o Estado, nos 16 municípios. Roberto Góes tomou posse para o seu quinto mandato. Ele é o segundo parlamentar com mais mandatos na Casa. Roberto, que já foi prefeito de Macapá, falou sobre a sua expectativa e como a experiência política deve contribuir para a nova legislatura. Eu vou estar aqui presente, vou dar minha contribuição, vou cobrar, vou estar à disposição dos servidores do Estado, desta Casa e junto cobrando ao governador Clécio para que realmente as coisas possam acontecer e a gente possa atender a expectativa da população. Seguindo o regimento interno, a sessão preparatória foi conduzida pelo deputado Cacá Barbosa por ter sido reeleito e por ocupar a presidência da Casa na última legislatura. A responsabilidade redobra, porque quando você vem para o sexto mandato é muito mais responsabilidade. Vamos continuar o trabalho junto com os 24 deputados que hoje tomam posse na Assembleia Legislativa, mostrando que cada um tem responsabilidade com o voto que foi depositado a você. Então, aqui a Assembleia está para somar e desenvolver o Estado do Amapá com muita responsabilidade e sabedoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto